A segunda parte do curso, eu vou chamar de Estudo de Fibrados, Curvator e Classes, Característicos. E aqui eu vou assumir que vocês têm uma certa familiaridade com variedades diferenciáveis, que eu entendo que vocês aprenderam no ano passado. Então, vamos assumir que vocês têm a familiaridade com variedades diferenciáveis. E deixa eu, antes de começar a aula, deixa eu dar algumas referências. Eu vou seguir mais de perto um livro do Morita, que se chama Geometry of Differential Forms. A partir do capítulo 5, que é o capítulo onde ele começa a falar de fibrados vetoriais. Então, esse é um livro muito bom e ele é bom também se, por acaso, algum de vocês não tiver ainda aprendido muita coisa sobre variedades diferenciáveis, você começa a ler o livro a partir do capítulo 1 e ele fala sobre variedades diferenciáveis, com a notação consistente com a parte aqui que a gente vai aproveitar. Então, essa vai ser, digamos, a referência principal dessa segunda parte. Para quem tiver interesse em uma referência um pouco mais clássica, existe um livro do Kobayashi Nomizo. Tem muita coisa, essa novidade é mais de um volume, tem muito material aqui. se chama Foundations of Differential Geometry. Se não me engano, o capítulo 12 trata desse assunto. E eu posso dar outras referências também para quem estiver interessado. A gente vai seguir mais de perto o livro do Morita. Sim. Não, não, dá para olhar assim. Tem vários livros sobre classes características, não é? Scherner, Milner, tem uma série de referências aí que vocês podem olhar. Esse daqui, como eu falei, tem mais material. Ok. Muito bem. Então, qual é a ideia dessa segunda parte? Como é que ela se conecta com a primeira? Bom, a ideia aqui que a gente já viu que em geometria você procura, você quer estudar objetos geométricos que vão se curvar de alguma maneira. De certa forma, você quer entender esses objetos geométricos e você quer entender quais são os invariantes. A gente já usou essa palavra aqui mais de uma vez. Quais são os invariantes de um objeto geométrico? Ou seja, quais são aquelas propriedades do objeto geométrico que permitem fazer uma classificação ou identificar se dois objetos são iguais ou não. Então, a gente quer estudar objetos geométricos através dos seus invariantes. Esse objeto geométrico pode ser uma curva, pode ser uma superfície no R3 ou pode ser uma coisa muito mais geral, uma variedade diferenciável ou mais geralmente ainda um fibrado. E aí esses objetos vão se curvar e você quer, por exemplo, um dos temas interessantes é você entender como é que essa curvatura influencia as propriedades topológicas do objeto em questão. Propriedades geométricas e também topológicas. E a gente viu um exemplo belíssimo dessa relação, que é o chamado Teorema de Gauss-Bonet. Eu vou enunciar aqui só o caso em que a superfície é fechada. A gente mostrou o seguinte resultado. Se você tem uma superfície regulada do R3, fechada, então nós vemos que integral da curvatura de Gauss sobre a superfície é igual a 2π vezes a característica de Euler. Por outro lado, a característica de Euler de uma superfície é identificada pelo gênero. Então, se a gente supõe que o gênero da superfície é G, então isso aqui vai nos dar 2π vezes 2 menos 2G. A gente viu também que esse número, é o gênero, permite classificar esse objeto topologicamente, porque a gente viu que é possível fazer uma lista das superfícies orientáveis precisamente em termos desse número, que é o gênero das superfícies. Então, o gênero, ele é um invariante topológico da superfície, que pode ser, por exemplo, calculado de maneira combinatorial, porque a gente, como é que a gente provou o teorema de Gauss-Bunet? Foi fazendo uma triangulação da superfície, a gente chegou naquele número ali através do cálculo do número de vértices, arestas e faces, característico de Euler. era dada por esse número aqui, obtido contando, contando vértices, arestas e faces. Quer dizer, de um lado você tem um invariante combinatorial que você pode determinar, por exemplo, usando uma triangulação, e a surpresa é que você pode encontrar esse variante também olhando para a informação da curvatura da superfície. E aí o ponto-chave aqui é que isso aqui é uma forma diferencial de grau 2, tem a propriedade que a integral dela sobre a superfície te dá esse invariante topológico. Então, o objetivo desse curso vai ser, da segunda parte do curso, vai ser procurar então estender esse teorema para dimensões mais altas. Ou seja, como é que você pega uma variedade, uma superfície, digamos, de dimensão muito alta, que você nem sequer consegue visualizar, como é que você encontra os invariantes desse objeto? Você pode triangular e adotar a abordagem combinatorial, ou pode também adotar essa outra abordagem aqui de olhar para a curvatura. E é em torno desse tipo de questão que a gente vai trabalhar. Bom, a curvatura em geral, qual é o princípio básico da curvatura? No caso de uma curva plana, a gente entendia a curvatura como sendo um número que media a taxa de variação dessa reta tangente aqui ao longo da curva. Claro que esse é um conceito extrínseco, porque você está usando a informação sobre o ambiente R2. Então, naturalmente, essa curvatura era uma curvatura extrínseca. Mas a gente estendeu isso para as superfícies e descobrimos que a curvatura de Gauss, de fato, ela é intrínseca. Ou seja, ela, de certa forma, ela mede a taxa de variação do plano tangente. De alguma forma, ela está relacionada com esse conceito. Mas o interessante é que isso acontece de maneira intrínseca. Ou seja, não precisa olhar para o R3 para chegar no cálculo desse número. mas, em geral, a ideia está aqui. Você quer estudar como é que um determinado espaço vetorial varia aqui ao longo do seu objeto, da sua superfície ou da sua curva. Então, essa é a ideia do fibrado. O que a gente vai estudar agora é vamos ter uma base que é uma variedade diferenciável. Então, a gente vai substituir a superfície por uma variedade qualquer. e a gente vai substituir o plano tangente por um determinado espaço vetorial que vai variar de alguma forma e vai constituir o que a gente chama de fibrado. E aí, esses objetos vão ter uma curvatura que, mais tarde, a gente vai tentar relacionar com a topologia da variedade. Está certo? Então, essa é mais ou menos a ideia. Quer dizer, esse é um curso sobre curvatura. Você começa, então, aprendendo o conceito mais simples possível de curvatura, que é o conceito de curvatura de uma curva plana, e vai terminar bem no topo, aprendendo o que é a curvatura de um fibrado. Está certo? Ok. Então, essa era a motivação. Alguma pergunta aí sobre a motivação do curso? Muito bem. Então, a gente vai trabalhar com variedades diferenciáveis. Mn vai ser uma variedade. Diferenciável. E aqui eu sempre vou trabalhar com objetos que são de classe sem infinito. Bom, a variedade diferenciável é um objeto que é localmente o Rn. Então, se você sabe a análise no Rn, não é muito difícil fazer análise em variedades, porque localmente os dois objetos são a mesma coisa. Mas só lembrando aqui, quer dizer, você tem a sua variedade. Então, a ideia é que você pode, em torno de cada um dos pontos da variedade, você consegue encontrar um sistema de coordenadas. E agora eu vou trocar a direção do que acontecia no caso de superfícies. Eu vou pensar na carta como estando definida na variedade, tomando valores aqui no Rn. Só para ficar compatível com a anotação do livro. Então, você tem uma, dado uma carta aqui, digamos, o alfa. em torno de cada ponto P aqui, em torno do ponto P, você pode colocar um sistema de coordenadas. E a condição é que se você tem um outro sistema de coordenadas, o beta, digamos que, eu chamo isso de phi, e uma outra carta, um outro sistema de coordenadas, phi, beta, no Rn. E se esses abertos se intersectam, então isso significa que naquela interseção você tem dois sistemas de coordenadas possíveis, o alfa e o beta, e a condição que caracteriza a variedade é que essa mudança de coordenadas, que é a mudança phi, alfa menos um, phi beta, que está definida nessa interseção, seja um difiamofismo, um difiamofismo de classe sem infinito. Todo mundo está mais ou menos familiarizado com isso aqui. Ok, então, dada uma variedade diferenciável, existe um exemplo de fibrado, no caso de fibrado vetorial, que é o que a gente vai começar, clássico, que é o chamado fibrado tangente. Então, vamos só lembrar a construção do fibrado tangente. de uma variedade, isso aqui também vai ser uma variedade diferenciável. Bom, a dimensão da variedade é o número de coordenadas, então, nesse caso, você diz que a dimensão de m é n, geralmente ser indicado por um índice ali em cima. Então, se m tem dimensão n, o fibrado tangente vai ter dimensão 2n. E esse fibrado, essa variedade é definida da seguinte forma, ela é o conjunto de todos os pares P, vírgula V, onde P é um ponto da variedade e V é um vetor tangente naquele ponto. certo? Essa é o fibrado tangente. E você pode pensar nessa variedade como uma coleção de espaços vetoriais, coleção essa disjunta 2 a 2, porque eu posso pensar nisso daqui um pouco informalmente com uma união, de fato eu deveria pensar em união disjunta, de todos os espaços tangentes. Aqui é união disjunta, porque a informação de um vetor tangente inclui a informação do ponto onde ele está baseado. o zero no ponto P é diferente do zero no ponto Q. Certo? Então, intuitivamente, você pode imaginar que o que está acontecendo é que você tem uma coleção de espaços vetoriais, esse objeto aqui é um espaço vetorial que está parametrizada por pontos da variedade. você imagina que a M aqui é a sua base, digamos, em que cada ponto P você tem então esse, não deveria desenhar assim, mas só para comentar que isso tem esse tipo de estrutura, ou seja, você está atribuindo a cada ponto da variedade M um espaço vetorial de maneira 2 a 2 disjunta. E, de alguma forma, a união desses espaços vetoriais forma uma variedade em si. Talvez vocês tenham visto alguma coisa de fibrados no curso, eu entendi que viram alguma coisa, até onde foram, alguém sabe dizer? Ah, não viram o Gauss-Bonet não, né? Senão ele parava o curso aqui. Ok. Então, não tem problema não, se eu repetir algumas coisas é bom porque vocês vão voltando aí a... vão recuperando aí o que já aprenderam, não? Tá bem? Então, esse é o exemplo clássico de fibrado tangente, essa é a definição, e aí como é que a gente vê que esse objeto aqui é uma variedade em si? A ideia é fazer o seguinte, você parte, é claro, de uma coordenada da base, então, digamos, vamos explicar agora como é que isso tem uma estrutura de variedade, de variedade. Então, o que você precisa dar é um Atlas do TM. Então, o Atlas aqui é a união das cartas, né? Que cobrem a variedade. Então, se você tem uma carta da variedade P, vamos representar assim, digamos, U, FI de M. Você parte do Atlas da sua variedade M, escolhe uma carta U, né? Então, isso significa que você tem, então, essa operação aqui que manda, aqui está o V. Então, você colocou um sistema de coordenadas aqui, mas você lembra que você também tem os chamados vetores coordenados, que geralmente são representados pelas derivadas parciais. Na notação clássica de superfícies, esses eram os vetores XU e XV. A definição desse cara aqui, ele é o vetor que satisfaz a seguinte propriedade. Se eu pego aqui, então, meu DDXI e eu olho pela imagem, pela derivada de FI aqui no V, isso vai me dar o vetor canônico EI. Propriedade que D, FI é igual a I em cada ponto. Então, se você tem um vetor que é tangente à variedade em algum ponto do aberto U, você pode escrever esse vetor como uma combinação linear dos vetores coordenados. Então, você define a seguinte carta, digamos que P seja a projeção do fibrado tangente, que é aquela projeção que faz, pega um vetor tangente e associa o ponto onde ele está baseado. Aqui está o P, aqui, digamos, está o P V. E aí, você olha, então, para a pré-imagem do aberto U por essa carta, seja a gente está escolhendo, então, em torno de P um sistema de coordenadas U. A pré-imagem vai ser, então, a união de todos os espaços vetoriais sobre pontos de U. Você pega, então, a pré-imagem desse aberto U, isso aqui, claro, está contido no fibrado tangente e aí eu vou definir uma carta fitil aqui que vai me levar, então, no V, que era essa base aqui, né, vezes o Rn. Isso aqui é um aberto do R2N. Então, como é que você faz isso? Bom, um elemento dessa pré-imagem, ele é um vetor tangente em algum ponto do aberto U, mas esse vetor tangente tem que ser uma combinação linear dos vetores coordenados naquele ponto. Esses coeficientes são determinados de maneira única, né, deixa eu chamar aqui de Y. Então, você manda, vou chamar aqui o P de, o P por outro lado é um ponto que tem como coordenadas, digamos, X1, XN, né, escrever assim mesmo e aí você manda, então, em X1, XN, onde isso aqui é o FI de P, depois Y1, YN. então, essas são as coordenadas de um vetor aqui, de um elemento desse cara. Quer dizer, um vetor tangente vai ficar determinado pelo ponto base que tem coordenadas X e pelos coeficientes do vetor na base coordenada que são as coordenadas Y. Então, essas cartas aqui, elas cobrem todo o fibrado tangente, aí vocês têm que, bom, já mostraram, imagino, que de fato isso coloca uma estrutura de variedade, ou seja, tem que checar que se você pega duas cartas desse tipo, a mudança de coordenadas é um difiamorfismo, mas enfim, essa é a essas são as cartas. Alguma pergunta? Então, a gente quer generalizar isso. O fibrado tangente, portanto, é um exemplo de fibrado, se você pensa intuitivamente com essa ideia de que um fibrado vetorial é uma coleção de espaços vetoriais parametrizados por pontos de uma variedade, você sempre tem um, você pode fazer o seguinte, dado uma variedade M, você pode pegar M vezes Rn, por exemplo. Isso aqui é um exemplo de um fibrado vetorial mais simples possível, digamos assim. Então, o fibrado em geral é um objeto que localmente se comporta como M vezes Rn. deixa eu dar a definição, lembrar aqui a definição de um fibrado vetorial. A notação que eu vou usar vai ser EPM. A definição como é que eu vou escrever isso? Dizemos que começar um pouco mais formal gerar um fibrado vetorial ele é formado por um espaço total, por uma projeção e por uma base. É um fibrado vetorial sobre M. M é uma variedade. Se o E é uma variedade, variedade diferenciável, bom, no caso o E é E e M, né? são variedades diferenciáveis. A P é uma aplicação que vai do espaço total na base, é uma aplicação diferenciável com as seguintes propriedades. A primeira é aquela de que se você olha para a pré-imagem de um ponto, essa pré-imagem tem uma estrutura de espaço vetorial, dado um ponto P que o conjunto dos elementos que vão em P é um espaço vetorial, né? que P menos 1 de P A tem uma estrutura de espaço vetorial para todo P em M e segundo localmente eu posso ver esse fibrado como um produto. Como é que eu digo isso? Segundo a propriedade diz que para todo P aqui em M então para todo P em M existe um aberto U contendo P esse aberto U aqui onde se eu olhar o fibrado sobre U isso aqui pode ser identificado como fibrado produto. Então a propriedade aqui existe um aberto U e uma aplicação FI que vai dar para a imagem do U no U vezes RN de fato eu vou dizer mais isso aqui é um difemofismo um difemofismo FI com a propriedade que está o quê? qual é a ideia? A ideia é que você está olhando aqui para para a imagem de U e de outro lado você quer identificar isso com o produto bom se você pega para a imagem de U você tem a projeção você cai em U aqui por outro lado no produto você também tem a projeção digamos na primeira primeira coordenada então você quer que a sua identificação preserve esse fato aqui certo? A gente diz isso com o P1 composto com FI é igual a P certo? E tal que se você olha então para essa para essa FI ela vai mandar por essa propriedade aqui e significa que ela está mandando uma fibra numa fibra ou seja se eu olhar para a imagem do ponto P aqui desse lado e olhar para o que acontece pela imagem pela FI pelo fato dessa igualdade ser válida aqui isso aqui vai ser mandado na fibra do mesmo ponto P que é claro pode ser identificado com o RN que é um espaço vetorial então você vai pedir que essa essa restrição seja um espaço vetorial certo? deixa eu escrever assim como é que eu vou escrever isso? eu tenho essa propriedade A aqui e a propriedade B que portanto se eu restringe o FI a essa fibra aqui conforme a FI está mandando no produto então na verdade para eu dizer que isso aqui é uma transformação linear eu estou restringindo a segunda coordenada aqui conforme o momento eu teria que colocar aqui o P2 composto com FI isso aqui é um isomorfismo linear certo? então a ideia é essa quer dizer localmente você pode identificar o seu fibrado com o produto de tal maneira que até a estrutura de espaço vetorial é a mesma que vem aqui do RL é claro essa definição então localmente eles são produtos mas de alguma forma se a sua base pode ter uma topologia de alguma forma pode ser que globalmente não seja a gente vai tentar isso tem a ver com a com a curvatura alguma pergunta até aí? ok então esse é o fibrado vetorial qual é a terminologia associada? bom o E é chamado de espaço total a fibra eu também vou chamar assim de EP então significa que é o espaço vetorial sobre o P para a imagem de P pela projeção então isso aqui é a fibra sobre P o M é a base e o P é a projeção essa é a terminologia associada a um fibrado vetorial ok bom essa fia aqui é chamada de trivialização vou colocar aqui a fia é chamada de trivialização que significa que ela está identificando o seu fibrado com o fibrado trivial que é o fibrado fibrado produto e que mais bom é basicamente isso bom um ponto importante é que esses fibrados eu defini aqui fibrado como espaço vetorial real mas você pode fazer a mesma coisa com os complexos você pode definir um fibrado vetorial complexo de maneira análoga então só uma observação analogamente podemos definir o que é um fibrado vetorial complexo a ideia agora é que as fibras vão ser espaços vetoriais sobre os complexos e a trivialização a base pode ser uma variedade real não tem problema mas a fibra tem uma estrutura de espaço vetorial complexo então você pede que a sua trivialização identifique o o fibrado aqui com o produto da base pelo CN certo? da maneira que essa trivialização mande fibra em fibra de maneira linear certo? então esse é um fibrado vetorial complexo o rank oposto de um fibrado deixa eu chamar de rank aqui é a dimensão da fibra isso aqui é a dimensão fibra certo? aqui eu não bom, nesse caso é N né? a dimensão claro pode ser diferente tá? base pode ter uma dimensão qualquer não precisa estar relacionada com a com a da fibra então se você tem um espaço vetorial que é complexo como todo espaço vetorial complexo também é um espaço vetorial real o mesmo vale para fibrados todo fibrado vetorial complexo é um fibrado vetorial real o rank multiplica multiplica por 2 ok então a gente tem que analisar o que acontece se a gente troca de trivialização acho que pelo visto vocês viram isso que é a tal da condição de cocico vamos lembrar isso daí então sim qual pergunta? você pode pedir que a base seja um espaço vetorial com uma variedade complexa? pode pode pedir você está falando que a base não precisa ser real é real isso tem muita coisa se você pedir que o quadrado seja complexo se não tem uma variedade real? não porque quer dizer existe uma outra noção que quando você tem uma variedade complexa aí você tem uma noção que é ligada a funções holomorfas aqui é uma coisa mais simples a gente está só interessado na estrutura de espaço vetorial mesmo em cada fibra então tudo aqui toda essa FIA P e P1 são aplicações diferenciáveis no sentido usual a única diferença é que a estrutura de espaço vetorial na fibra é complexa não quer dizer que eu estou trabalhando aqui com funções holomorfas não mas claro que os fibrados complexos aparecem muito em conexão com variedades complexas por exemplo pega o fibrado tangente de uma variedade complexa ele é naturalmente um fibrado complexo deixa eu dar um outro exemplo você pega uma você pode fazer sempre um exemplo trivial se você tem M uma variedade real o produto cartesiano de M pelo CN é um fibrado complexo vetorial complexo certo e aqui eu não precisei de nenhuma estrutura de variedade complexa simplesmente porque as fibras são espaços vetoriais sobre os complexos só isso não sei se respondi mais ou menos pergunta se você pega muita coisa ele ganha muita coisa se você digita a variedade se o real é um fibrado complexo não é mais ou menos estudar os dados já não são não não a gente vai ver que não que de certa forma os complexos são interessantes a gente vai ver isso aqui vai ter isso é uma coisa do Scherner o pessoal o Pontriag só começou a estudar fibrados vetoriais reais mas o Scherner percebeu que estudar fibrados complexos simplificava até muito das coisas isso é uma contribuição do Scherner então não tenha em mente aqui que a gente vai ter esses dois tipos de fibrados ok então é preciso entender o que acontece se você passa de uma trivialização para outra então imagina aqui que você tem a sua a sua variedade vou fazer um desenho mais simples você tem aqui a sua variedade ponto P aí digamos que esse ponto P ele pertence a dois abertos um alfa e um outro o beta onde você tem de fato trivializações uma aqui é a fi alfa que vai mandar no o alfa vezes o rn aqui você também tem uma sobre o beta você tem uma outra trivialização digamos fi beta que vai mandar no produto de o beta pelo rn então nessa na interseção dos abertos eu pego essa interseção aqui que é o alfa interceptado com o beta e aí eu olho para o fibrado só sobre essa interseção eu tenho então duas trivializações diferentes eu quero saber o que acontece quando eu passo de uma para a outra então como é que a gente escreve isso vou olhar então para a fi alfa composto com a inversa da fi beta eu estou indo para cá não, peraí está certo, né? estou indo aqui esse aberto aparece aqui também é o mesmo, né? são o aberto interseção então eu estou olhando para a fi alfa e depois trazendo de volta pela pela fi beta então isso aqui vai ser uma uma aplicação que vai de da interseção melhor pi a menos um de o alfa interseção o beta talvez seja melhor fazer o seguinte pensar aqui, né? quero olhar quem é esse cara aqui certo? então vou fazer fi alfa menos um fi beta assim fica melhor então isso aqui vai da interseção o alfa interseção o beta vezes o rn cai novamente na u alfa interseção o beta vezes o rn e aí eu quero analisar o que acontece então com um ponto aqui digamos com um ponto x vírgula v pergunto a vocês então como é que eu posso escrever a imagem aqui do lado direito isso o x vai ser preservado né? porque novamente a cada espaço vertical aqui é mandado na fibra que é a mesma sobre o sobre o ponto x e a ação agora no rn vai ser dada por uma transformação linear que a gente dá um nome né? eu vou chamar essa transformação linear de g depois eu vou checar se está compatível com a notação lá aplicado a ver para cada para cada x na interseção eu associei então uma transformação linear um isomofismo linear do rn no rn de fato o g beta alfa de x é um elemento do chamado grupo linear né? o conjunto das matrizes n por n invertíveis certo? bom, isso porque para passar daqui para cá o que você está fazendo é você está vindo primeiro aqui para cima e depois desce aqui pelo outro lado mas lembra que na fibra a ação sempre é uma transformação linear com respeito a estrutura de espaço vetorial da fibra aqui então composição de transformações lineares é uma transformação linear que vai variar com x está claro isso aí? então deixa eu só me certificar que essa é a notação do livro é só troquei o alfa pelo beta aqui então o que acontece é que toda vez que você tem um fibrado vetorial você pode cobrir o fibrado vetorial com os abertos onde ele é trivializado você pode escrever o fibrado tangente com uma união né? para imagens alfa aqui está percorrendo um certo índice onde você está assumindo que nesse o alfa o alfa vem com uma trivialização né? e aí sempre que dois abertos se intersectam você tem essa essa transformação g vou sei lá vamos trocar aqui alfa e beta vai ficar alfa e beta aqui então essa é a transformação linear que passa do da trivialização beta para a trivialização alfa né? então você tem essas funções o g alfabeto é uma função que pega o aberto interseção e manda aqui dentro isso aqui por sua vez é um subconjunto do rn ao quadrado né? das matrizes quadradas n por n e aí essas aplicações são diferenciáveis porque as trivializações são são diferenciáveis e aí você faz a pergunta o que acontece se você tem três abertos que se intersectam o alfa o beta e o gama e um ponto p que está na na interseção né? é fácil verificar então que se você pega um elemento né? da fibra do p né? ele possui uma representação em cada trivialização aí se você quer então é como é que eu escrevo isso? se você quer passar da trivialização gama para alfa você pode primeiro passar da gama para o beta né? depois passar do beta para alfa certo? isso tudo aqui no ponto X né? onde esse produto aqui você pode pensar como composição de transformações lineares ou produto de matrizes mesmo a composição equivale a tomar o produto das matrizes correspondentes certo? essa é a condição de cocíclo né? e o ponto interessante aqui que é por isso que isso é importante é que você pode partir dessas funções e construir o fibrado isso a gente vai ver mais tarde dado uma variedade diferenciável que você cobre com abertos toda vez que dois abertos se intersectam você tem uma uma função desse tipo aqui chamada de função de transição vou chamar aqui isso aqui então funções de transição então você tem uma cobertura aberta com a propriedade que sempre que dois abertos se intersectam na interseção você tem uma função que toma valores das matrizes invertíveis ou seja você tem funções de transição e se essas funções de transição satisfazem a condição de cocíclo sempre que três abertos se intersectarem então existe um um fibrado vetorial correspondente a essa essa escolha certo? claro que o G alfa alfa tem que ser a identidade para o objeto isso a gente vê mais tarde ok então de certa forma as funções de transição elas tem toda a informação do fibrado vetorial alguma pergunta até aí? se o fibrado é complexo você também tem funções de transição a diferença é que as transformações lineares vão ser transformações lineares sobre os complexos então se o se o fibrado é complexo observação vetorial complexo então as funções de transição vão ser funções da interseção no chamado grupo linear sobre os complexos que são as matrizes quadradas invertíveis de números complexos n por n mas isso aqui vai ser diferenciável ok uma pergunta aí então vamos introduzir agora uma série de noções vamos começar estabelecendo definições e notação existem vários conceitos associados a fibrados também existem várias maneiras de combinar fibrados vetoriais que a gente vai ver logo em seguida bom então vamos começar a falar aqui o primeiro conceito é o conceito do que é uma aplicação de fibrado então você imagina que você tem dois fibrados vetoriais E e F os pi e pi linha são fibrados vetoriais então as vezes eu vou esquecer aquela notação E pi m vou só indicar fibrado vetorial dessa maneira aqui aqui a variedade pode ser diferente então o que é uma aplicação de fibrado você diz que a F barra de E em F é uma aplicação de fibrado diferenciável é aplicação de fibrado se existe uma F de M em N e nesse caso você diz que a F barra é uma aplicação de fibrado sobre a F tal que o seguinte diagrama comuta qual o diagrama você tem aqui E que é mandado pela F barra no F você projeta o E cai no M projeta o F cai na N por outro lado existe essa F aqui então que torna esse diagrama comutativo o diagrama comuta o que significa dizer novamente que essa aplicação F barra está mandando fibra em fibra ela manda a fibra sobre o ponto P na fibra sobre o ponto F de P e aí você pede que essa restrição às fibras seja um isomorfismo linear e tal que quando você restringe a aplicação de fibrado a uma fibra isso vai da fibra sobre o P na fibra sobre o F de P você pede que isso seja um isomorfismo linear para todo P em M em particular eles têm que ter o mesmo posto isso em particular poderia colocar aqui de início só para não confundir eles têm o mesmo posto então um exemplo é dado pela derivada se você tem uma derivada de um difiamorfismo se você tem deixa eu dar um exemplo disso daí se você tem que F é um difiamorfismo então a derivada de F pode ser vista como uma aplicação de fibrado do tangente da M no tangente da N você pega aqui um ponto P V e manda então no ponto F de P derivada de F em P aplicada a V como a F é um difiamorfismo essa derivada é um isomorfismo linear nas fibras no caso particular em que a base é a mesma ou seja os dois fibrados são sobre a mesma variedade e essa F aqui é a identidade aí você diz que os fibrados são um isomorfismo que F barra é um isomorfismo é um caso particular da definição de aplicação de fibrado então em particular se M igual a N e F é a identidade dizemos que a F barra é um isomorfismo difibrado isomorfismo difibrado particular os fibrados são isomorfos então a ideia é que você tem aqui o fibrado é o fibrado F os dois fibrados tem a mesma base e essa F barra portanto ela é um dicionário ela identifica o fibrado E com o fibrado F da maneira que fibra é mandada em fibra sobre o mesmo ponto da maneira que a ação é um preserva a estrutura de espaço vetorial é um isomorfismo então é realmente um dicionário entre os dois fibrados então nesse caso você diz que o E e o F são isomorfos e aí você denota assim tenho certeza que é isso a notação é essa aqui E e F são isomorfos toda vez que você introduz uma estrutura nova você tem que dizer o que é uma equivalência entre duas estruturas se você fala de variedades diferenciáveis você tem que dizer o que é um difimorfismo da mesma forma se você introduz esse conceito de fibrado vetorial isso aqui é equivalência essa é a noção correta de isomorfismo entre dois fibrados em particular o que é um fibrado trivial um fibrado é trivial se ele é isomorfo ou fibrado produto as definições são o o fibrado o que é o fibrado produto de rank n para dizer qual é o fibrado você precisa dizer qual é o espaço total qual é a base qual é a projeção uma projeção é aquela que pega um p v manda claro do p e você precisa dizer qual é a estrutura de espaço vetorial bom como a fibra que já é o próprio é naturalmente identificado com o rn você pega a estrutura de espaço vetorial canônica do rn ou seja se você pega dois elementos da mesma fibra a soma deles vai ser o p v mais w da mesma forma se você multiplica por lambda você usa a estrutura do rn então esse é o fibrado produto certo e aí você diz que um fibrado é trivial você diz que a fibrada então quando eu escrever isso assim está implícito que é um fibrado vetorial ele é trivial se é isomorf ao fibrado produto ok então significa que ele é o fibrado trivial quando ele é o fibrado produto disfarçado tem que dizer qual é o dicionário mas é o fibrado produto essencialmente alguém sabe aqui um exemplo de um fibrado vetorial que não seja trivial como fibrado tangente de S2 isso é um bom exemplo né por que isso o tangente de S2 ele não é trivial não é fibrado trivial isso aqui está adiantando um pouco a minha próxima definição que era definição de sessão mas a ideia é que se ele fosse né se você tivesse um um dicionário entre o T de S2 e o fibrado trivial né colocar assim se você pega o fibrado trivial e mesmo o rank né que seria o R2 você consegue uma sessão né que nunca se anula que nunca se anula sobre a base mas uma sessão aqui quando você interpreta no tangente de S2 é simplesmente um um campo vetorial tangente de esfera e aí existe esse teorema que diz que todo campo de vetores sobre a sobre a esfera possui um zero certo vamos ficar claro agora quando eu definir o que é sessão um outro exemplo está na você pode estar um pouquinho um exemplo mais simples ainda vem da faixa de mebs quando você olha para a faixa de mebs se você pega a curva central essa curva central é um círculo e aí você olha para a reta transversal você pode pensar nisso então como um fibrado de rank 1 sobre o círculo esse fibrado é não trivial novamente pela mesma razão que você não consegue encontrar uma uma seção bem definida quando você anda a seção dá uma volta ela volta no sentido oposto se a superfície for uma faixa de mebs então exemplo outro exemplo de um fibrado não trivial mais perguntas até aí não né então antes de falar de sessão deixa eu só introduzir mais uma anotação você chama eu vou chamar de dado uma variedade m eu vou chamar de vector essa é a notação do livro nm o conjunto das classes de equivalência eu vou representar assim de fibrados de rank n sobre a variedade então e é um fibrado vetorial de rank n sobre m eu estou representando com esse símbolo aqui a classe de equivalência de e onde a equivalência aqui é no sentido de isomorfismo módulo isomorfismo certo a ideia é que a gente vai estudar a gente vai querer entender como é que um fibrado pode ser pode ser não trivial um exemplo de um fibrado que é sempre trivial de uma dessas construções aqui que dá sempre um fibrado trivial alguém sabe você pode pegar por exemplo fibrado tangente do rn o tangente de s2 não é trivial esse argumento aqui mas o tangente do rn é trivial de fato ele é isomó bom é isomó ao produto simplesmente porque você tem uma trivialização global no rn então qualquer vetor tangente é ele próprio um elemento do rn pv manda no pv essencialmente quanto ao tangente do s3 alguém sabe alguma coisa também é trivial por que é uma boa maneira de ver que o s3 é um grupo de li bom mas de fato a única coisa que você precisa apresentar é três sessões que sejam linearmente independentes em todo ponto e aí dá pra fazer isso explicitamente no caso de no caso de s3 enfim só um comentário vamos falar logo de sessões então o que é uma sessão se você tem um fibrado vetorial uma sessão é simplesmente uma função s uma aplicação diferenciável tal que o pi composto com com s é a identidade certo então a ideia é que aqui você tem o o fibrado é você projeta sobre am aqui está a identidade então a sessão é um objeto que pega um ponto a ideia é que ele pega um ponto da base e escolhe um vetor da fibra sobre aquele ponto se você conseguir fazer essa escolha de maneira diferenciável o resultado é chamado de sessão no caso se a gente está falando do fibrado tangente essa fibra aqui é justamente o espaço tangente da variedade num ponto as sessões do fibrado tangente são os campos de vetores tangentes à variedade e a inotação que a gente usa vai chamar de gama de E esse é o conjunto de todas as sessões de E no caso particular em que o E é o fibrado tangente as sessões são simplesmente os campos de vetores campos de vetores sempre existe pelo menos uma sessão qual é a sessão que sempre existe a zero você tem a sessão nula consiste simplesmente em escolher o s de um ponto p como sendo o zero como elemento do espaço vetorial sobre p essa é a chamada chamada sessão nula e você pode também explicar o que significa trivializar um fibrado em termos de sessões você diz que um referencial de um fibrado mais uma definição um referencial do fibrado E sobre o aberto U é uma escolha de sobre o aberto U uma escolha de n sessões que em cada ponto essas sessões formam uma base da fibra digamos que o rank de s seja n então o referencial sobre um aberto U é uma lista s1 sn de funções cada SI é uma uma seção vai de U no fibrado E com a propriedade que P composto com SI é a identidade do aberto U e tal que todas elas são diferenciáveis é claro tal que em cada ponto elas formam uma base do espaço vetorial em questão base do EP para todo P do U certo então isso é um referencial e aí a observação é que dar um referencial sobre o aberto U é equivalente a trivializar o fibrado sobre o aberto U certo então dar um referencial sobre U é equivalente trivializar fibrado sobre U porque é isso se você trivializa o fibrado sobre U isso significa que você encontrou um dicionário que leva que identifica o fibrado sobre U com o fibrado produto aqui você tem então as projeções isso significa trivializar mas se você trivializa o fibrado como o fibrado produto sempre tem seções que formam uma base simplesmente você pega a seção constante tal que em cada ponto P você olha você toma os vetores canônicos do RN e aí você traz pelo dicionário ou seja o S como é que a gente escreve isso então nesse caso o SI de um ponto P seria eu pego o que seria a minha seção aqui que é a seção P,EI não é isso? e trago P pela inversa de P isso para todo P em M e I de 1N então esse é o referencial por outro lado se você dá um referencial então isso significa que eu tenho essas seções sobre o aberto U que formam uma base então eu pergunto a vocês como é que a gente constrói a trivialização eu afirmo que é possível usar essas seções para construir a trivialização simplesmente porque uma vez que você tem uma base estabelecida num ponto qualquer vetor do espaço vetorial vai ser uma combinação linear dos vetores da base se a base está determinada então os coeficientes ficam determinados também ou seja essa é a ideia vamos escrever isso aqui então a partir do referencial você pode construir o seguinte como é que eu vou escrever isso se eu pego um elemento desse cara aqui um V pertencente ao P menos U de U digamos que ele seja ele esteja na fibra do ponto P ou seja o V está em E P ou seja esse P está em U então naquele ponto P eu tenho uma base então o meu vetor V vai naturalmente se escrever como uma combinação linear desses caras vou chamar então V vai ser uma soma de Y e S de P certo então a fio que ela faz justamente ela manda colocamos então o fio desse cara o V S de P esse é o elemento do fibrado ele está sobre um ponto P que se escreve como uma combinação linear do referencial do ponto P eu tenho que mandar isso no produto a primeira coordenada tem que ser o próprio ponto base e a segunda coordenada tem que ser um elemento do RN de tal maneira que isso seja uma transformação linear mas aí eu mando nos Y então essa é a ideia se você tem uma base em todos os pontos qualquer vetor se escreve com a combinação linear dessa base então você pode identificar qualquer vetor ali com seus coeficientes afinal das contas isso te dá uma identificação da fibra com o RN através dessas coordenadas ok então dizer que um fibrado ele é trivial é equivalente a dizer que existe um referencial sobre toda a base que é o caso por exemplo do fibrado tangente do S3 tá certo? uma pergunta? bom então como é que a gente pode combinar fibrados? existe uma série de maneiras vamos falar aqui sobre diferentes construções de fibrados vetoriais bom uma delas é a a restrição o que que é isso? imagina que você tem um fibrado vetorial sobre uma variedade M imagina que dentro dessa variedade M você escolhe uma subvariedade N certo? então você pode restringir o fibrado vetorial a N ou seja a ideia então é que você tem aqui a sua N dentro da M cada ponto P de M você tem um espaço vetorial em particular isso vale para os pontos de N então você define você coloca como é que eu vou escrever isso eu quero definir o fibrado restrição de E a N isso aqui vai ser um fibrado sobre 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 M em que a fibra desse cara aqui é simplesmente num ponto P simplesmente a própria é a mesma fibra a única diferença é que você está restringindo o fibrado a um subconjunto menor que é a subvariedade subvariedade N tá certo se você quiser então esse objeto aqui ele é o conjunto dos V's dos elementos do fibrado E cujo ponto base está em N certo vai ser naturalmente um fibrado vetorial uma outra construção é a construção de pullback que acontece quando você tem uma aplicação diferenciável entre duas variedades digamos N e N diferenciável e um fibrado sobre a variedade de imagem quando você tem essa situação aqui você pode trazer o fibrado de volta para M a ideia sendo que em cada ponto de de N aqui você tem uma F aqui está N aqui está M então cada ponto de M é mandado num ponto de N então você define a fibra aqui como sendo justamente a fibra pelo f de P isso é o pullback a definição é como é que a gente escreve isso a a a a ideia é que a o pullback ele é o fibrado ele é denotado assim o f estrela de de E e aí a fibra desse cara sobre o ponto P é justamente a fibra do E sobre o ponto F de P tá certo e isso te dá é claro um fibrado com o mesmo rank né o mesmo posto tá certo poderíamos definir assim né o que é esse cara aqui como conjunto ele é o conjunto de todos os vou colocar assim todos os pares a P vírgula V onde o P tá em M o V tá no fibrado E mas aí você pega o V sendo o elemento da fibra sobre o F de P então isso aqui você pega o conjunto de todos os pares tais que o P de V é igual ao F de P certo mas a ideia é essa a ideia é que a fibra aqui é justamente uma cópia da fibra na imagem bom aí dá pra ver que a restrição de um fibrado é um caso particular de pullback porque se você tem uma uma subvariedade você pode associar a subvariedade à aplicação de inclusão que pega um ponto e manda nele mesmo e nesse caso é fácil ver que as duas construções coincidem restringir o fibrado ou tomar o pullback porque o ponto é o mesmo certo então nesse caso aqui se você tem um fibrado aqui é um fibrado sobre às vezes eu troco o M com o N mas enfim então nesse caso o fibrado de restrição é a mesma coisa que o isomof é o pullback pela inclusão certo então ok então temos essas construções de de restrição e de pullback mas em geral tudo o que você pode fazer com o espaço vetorial você pode fazer com fibrado também porque aí você faz fibra, fibra por exemplo o conceito de subespaço vetorial leva ao conceito de subfibrado o conceito de quociente de um espaço vetorial leva ao conceito de quociente de um fibrado ou de fibrado quociente vamos fazer isso aqui as definições são são meio óbvias claro que formalmente é preciso checar que de fato você tem variedades diferenciáveis e tudo mais enfim então você pode falar de subfibrados e de fibrado quociente então o que que é um subfibrado então digamos que a gente tem um fibrado E sobre a M então a gente pensa nesse cara aqui como sendo uma uma coleção de fibrados vetoriais parametrizados por pontos da base agora a ideia é que em cada em cada fibra a gente escolhe um subespaço e a gente toma então a união desses subespaços sobre todos os pontos todos os pontos da base a definição é a seguinte se diz que f é um subfibrado melhor um subfibrado de pi é uma subvariedade essa união vai ser um subconjunto do fibrado do fibrado original contida em E tal que se você olha como é que eu faço isso quer dizer a interseção de f com cada fibra com a fibra em P é um subespaço vetorial da fibra em P vamos ser um pouquinho mais preciso porque isso aqui vai ser uma subvariedade tal que como subvariedade você pode restringir o POF e aí você tem novamente um fibrado com a mesma estrutura de espaço vetorial tal que isso aqui é um fibrado sobre então aqui estou admitindo que eu estou usando a mesma estrutura de espaço vetorial ou seja a fibra sobre um ponto P ser justamente o subjeto aqui que é um espaço vetorial subespaço vetorial da fibra em P o subfibrado é simplesmente isso por exemplo se o seu fibrado é o tangente do R2 e em cada ponto do R2 você escolhe uma reta a coleção dessas retas é um subfibrado do tangente de R2 certo uma vez que você tem a noção de subfibrado você pode fazer quociente se você tem que F é um subfibrado de R então você sabe que a fibra a projeção é a mesma a fibra sobre F é um subespaço da fibra do R então o fibrado quociente é aquele cuja fibra vai ser o quociente das duas você pode formar um fibrado quociente sobre a mesma base e a fibra simplesmente o quociente da fibra do E pela fibra do F certo e isso dá naturalmente uma estrutura de fibrado vetorial sobre M cujo rank é o rank de E menos o rank de F certo é claro isso aí um exemplo é quando você tem uma uma subvariedade digamos N contida em M e aí você tem o fibrado tangente da M mas ao longo da subvariedade você também tem o fibrado tangente da N certo que é uma digamos você pode pensar nisso como sendo um subfibrado quer dizer o tangente da N ele é um subfibrado de quem quase isso tem M mas está faltando uma coisa restrito a N isso porque o tangente da N só faz sentido aqui ao longo de N você pega primeiro o tangente inteiro restringe ao N e aí dentro de cada fibra que é ao longo da N você tem essa subfibra esse subespaço aqui que é o tangente da N então você pode fazer o quociente e esse quociente é chamado de fibrado normal fibrado normal depois a gente vai colocar um produto escalar e vai ficar mais claro a razão desse nome fibrado normal de N contido em M é simplesmente o fibrado quociente da restrição do tangente de M a N pelo tangente de N esse é um fibrado sobre a subvariedade ok bom enfim em geral qualquer construção canônica tudo que você pode fazer com com fibrados vetoriais você pode fazer também com fibrados com fibrados vetoriais tudo que você pode fazer com o espaço vetorial você pode fazer com fibrado vetorial essas construções aqui são digamos combinações em todas essas construções você está partindo de algum fibrado que já existia você tinha um fibrado que já existia você restringiu ou tomou o pullback ou fez um quociente ou fez um subfibrado mas é mas é importante dar exemplos de fibrados interessantes e não triviais isso a gente vai fazer no começo da aula que vem vai dar um exemplo fundamental na teoria que é o chamado fibrado tautológico sobre o rpn ou cpn a ideia aqui é que um espaço projetivo tanto o real quanto o complexo pode ser pensado como um conjunto de retas um elemento do espaço projetivo real por exemplo é uma reta que passa pela origem do rn mais 1 então o próprio elemento é um espaço vetorial então você pensa no fibrado tal que o ponto da base é uma reta e a fibra é a própria reta esse é o fibrado tautológico um fibrado que desempenha um papel fundamental na teoria que vem a seguir a gente fala disso na aula que vem tautológico 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 tautológico